Acontece hoje, dia 17 de outubro, a feira de estágio da FRJ aqui no campus da Praia Vermelha. Além da presença de empresas como lojas americanas, Globosat e Sony, haverá palestras oferecidas para os estudantes. A gente vai falar com o João Paulo, da organização do evento. João Paulo, eu queria saber, aqui na feira tem oportunidade de vaga de estágio para qualquer tipo de estudante da Praia Vermelha ou tem algum curso específico que está sendo mais focado? Não, o foco realmente são para os cursos aqui da universidade, então a administração tem muitas oportunidades, comunicação, contabilidade, economia, psicologia, então são empresas que estão trazendo ofertas para esses estudantes. E no caso dos estudantes que se interessarem em alguma das vagas oferecidas aqui pela feira, como é que eles devem proceder? Eles têm que entregar documento, currículo? Não, basta comparecer no evento. A ideia da feira é justamente aproximar o estudante das empresas, então ele vai poder conversar com um profissional de recursos humanos, que é quem faz a seleção, ele vai poder ter informação de como é o processo seletivo e se ele gostar da empresa, ele vai se candidatar na hora, então não precisa trazer currículo, o cadastro é feito no stand. E eu também vi que vocês vão oferecer palestras para os estudantes, palestras de representantes de cada uma das empresas que está aqui e por que essas palestras são importantes para aqueles alunos que querem conhecer mais sobre a empresa, querem de repente tirar uma dúvida, por que elas são legais? A empresa tem 45 minutos durante a palestra para falar sobre o segmento que ela atua, como é que é a carreira dentro dela para os novos talentos, então hoje o estudante não se candidata a qualquer vaga, o primeiro emprego é muito importante, então ele deve ter mais informações, buscar essas informações, e as empresas estão aqui dispostas a fornecer o maior número possível de informações com qualidade, e as palestras é importante também destacar que elas valem também como atividade complementar, cada palestra assistida vale uma hora de atividade complementar. Está ótimo, obrigada João. A feira vai hoje então até as 8 horas, hoje é o último dia, né? Quem não puder vir à feira e quiser se inscrever nos estágios, acesse o site da feira, feiradofrj.com.br, e vai ter mais informações, pode se candidatar mesmo não podendo vir à feira. Certo, obrigada. Beatriz Miranda para o TJFRJ.